Eu parei na invernada da fazenda água fria Pra descansar a boiada até o raiar do dia Os piões da comitiva que nesta tarde forgava Foram todos pra cidade comprar o que precisava Eu deitei na minha rede procurando descansar Mas nessa hora pensei que o mundo ia desabar Uma briga de cachorro assustou a zebusada Eu fiquei desnorteado vendo o estouro da boiada Mas naquilo eu avistei um campeiro na invernada Estalando seu chicote e gritando com a boiada Ele reuniu o meu gado sem perder uma só reis Serviço de seis piões Ele sozinho me fez Puxei da minha carteira pra pagar o bom campeiro Mas por nada desse mundo ele quis o meu dinheiro Sorrindo muito contente me disse o bom cavaleiro Não me esqueci que você foi meu melhor companheiro Suas costas meu amigo ainda deve estar gelada Do dia em que me levou Pra derradeira morada Dizendo estas palavras O misterioso pião Riscou o potrô na espora Partiu acenando a mão Por incrível que pareça Eu nem perdi minha calma Lá mesmo acendi uma vela E recei pra sua alma Aquela noite eu dormi feliz a noite inteirinha Sonhando com as cruezas Do saudoso ferreirinha